É, mas parabéns dona Sony Ó, tentou botar na bunda, na bundinha do consumidor E no final, médio, longo prazo talvez Acho que você vai tomar na bunda Ai meu Deus do céu, vamos lá né Vamos falar sobre isso mais uma vez Alguns usuários, alguns, muitos, milhões Usuários estão aí cancelando suas assinaturas Ou no mínimo fazendo um downgrade violento E teve muita gente que falou Pô, você só reclama porque você não cancela Dependo dessa porra pra jogar online Talvez eu vá até pro plano básico Porque eu quase não jogo nem a extra também Graças a Deus eu não necessito Graças a Deus, né Eu não necessito, não estou dando uma aqui de ricão Eu não sou ricão, mas graças a Deus Às vezes eu posso vir aqui e pegar uma promoçãozinha Com 100 reais, comprar 3, 4 jogos excelentes Então eu não dependo tanto assim Praticamente nada da assinatura extra E deluxe principalmente Mas infelizmente eu dependo de ter pelo menos a plus ativa pra jogar online Eu pelo menos dependo disso Eu não jogo online, entendeu? Infelizmente Eu tenho que manter pelo menos a plus essencial E pra quem não sabe Eu moro na caverna, né Acho muito difícil A Sony aumentou o preço de todos os níveis das assinaturas plus E isso a galera lá na gringa principalmente Tá se movimentando E tá todo mundo cancelando Basicamente fazendo Ou também fazendo downgrade Do serviço, né O mais engraçado são os acionistas Nossa As ações da Sony subiu Cara, vamos comprar Ela foi muito malandra Né Malandra Aumentando o serviço No dia do lançamento do Starfield Belo marketing, hein Sony Marketing, belo marketing O mais engraçado é a desculpa De que ela fez isso Pra melhorar a qualidade do serviço Não, cara Até agora eu não tô tancando isso É bizarro, é bizarro É bizarro isso Melhorar a qualidade do serviço Você sempre precisa desculpa, né Sempre essa desculpa Estamos aumentando Pra melhorar a qualidade do serviço E justamente no mês Que vocês fazem o anúncio Vocês dão esse mês patético Com esse Saints Row Que inclusive o estúdio tá fechando as portas Né E mais dois jogos lá Que Generation Zero Que é uma completa lixeira total E o Black Desert Que é bem mais ou menos Na minha opinião Né Belo marketing, Sony Belo marketing Sabe o que vai acontecer? A curto prazo Os primeiros meses Não vai mudar muita coisa Porque assim como eu Acredito que muitas pessoas Prolongaram o serviço Na última promoção que teve Né Então eu sou uma dessas pessoas Então por exemplo O meu só vai vencer em 2024 Em novembro de 2024 Quer dizer Nesse período dos primeiros meses Não vai ter muita mudança Nas assinaturas A galera só tá lá Cancelando aquela Renovação automática Que tem aqui na Playstation Né Mas a longo prazo Médio Longo prazo Aqueles números Que sempre dá 45 Ou 47 milhões Eu acho Que vai cair muito Vai ficar abaixo Dos 44 Ah você tá torcendo Pra Sony se ferrar Não tô torcendo Pra Sony se ferrar Só que cara Pensa comigo Não vai ser bem feito Se Acontecer dos números Caírem tanto Depois desse aumento Bizarro Não é que eu tô torcendo Mas ao mesmo tempo Eu vou falar assim É Que a gente avisou Bem feito Entendeu Se Se não Se não acontecer Das pessoas cancelarem Downgrades Vão acontecer Quem era a Deluxe Não vai valer a pena Vai no mínimo Pra Extra Que só a Extra Já ficou mais caro Que a Deluxe Cara Olha a Deluxe Era 389 O preço antigo A Extra Tá 475 Olha a diferença Cara Bizarro Praticamente 100 reais De diferença Entendeu Então se isso acontecer Fala Bem que a gente avisou Bem que eu avisei Você avisou Entendeu Eu Na próxima Que vai ser só No novembro do ano que vem Eu vou fazer o Downgrade Pra Extra No mínimo Extra Se eu ficar na Extra Pode ser que eu vá Até pra Essencial Provavelmente Vai que Vai ser um ano inteiro Vai que até lá Aumenta o preço De novo Dessa porra Porque a Sony Tá assim Tá sempre A cada ano Aumentando o preço Da porra Da Plus Teve uma melhora Veio jogos incríveis Agora já começou A dar jogo merda De novo Ai meu Deus do céu Eu não vou ficar desabafando Aqui não Porque É bizarro Pros gringos Estarem reclamando Só eles Só eles Que tem uma condição De vida Muito melhor Do que a nossa Só pros caras Estarem reclamando Você já vê o nível De absurdo Que é Os caras Estão reclamando Se for nesses Nesses Sites de conversa Tipo Reddit Por exemplo Que é lá da gringa E tal Os caras Estão fazendo Movimento Botando lá Vamos cancelar E não sei mais o que E centenas de milhares De pessoas De aca pouco Viram milhões De pessoas Cancelando a parada Ai eu te pergunto Sony Vale a pena Você botar Esse aumento De preço Tão ridículo Tão bizarro Assim Ai aumento De preço Vocês não tem Ideia Do que o pessoal Do 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 Playstation No caso Desculpa Já está falando Por ai Principalmente no meu Primeiro vídeo Que eu fiz de reclamação O primeiro vídeo Primeiro pistola Com o aumento Da plus Não só No meu canal Também achei Alguns comentários Perdidos Na twitter De pessoas ainda Com essa linha De pensamento Está insatisfeito Eu vou tentar Fazer como se fosse A pessoa falando Assim na nossa frente Está insatisfeito É Está insatisfeito Vai para o Xbox E console de pobre Eu estou respirando Eu estou respirando fundo Para eu Me concentrar Continuando Com a encenação Tentar encenar A pessoa É foda Ai ai Aí a pessoa Continua Porque A gente paga caro Para receber Qualidade Como é que é? Como é cara? Sério? Esse é o argumento? A Sony aumenta o preço O primeiro argumento É se você é pobre Vai para o Xbox E Se a gente paga Mais caro É porque A gente está pagando Por qualidade Esse foi um dos argumentos Até que fizeram Também no meu Em um post meu Que eu fiz lá Reclamando no twitter Também Apareceu uma pessoa Falando assim Você está errado Foi uma menina Que eu não lembro o nome Você está errado Né? O aumento de preço É para aumentar A qualidade do serviço É mesmo? Eu não aguento não Cara Eu juro Cara Eu juro Vamos ver o próximo mês Né? Vamos ver o próximo mês Se a gente Se tirar no setembro Obviamente né? Eu estou falando de outubro Vamos ver em outubro Se a gente já vai ver A diferença Se não tiver Eu vou cobrar um por um Um por um Inclusive a dona Sony Falou né? Nós vamos Aumentar A qualidade Do serviço Se não tiver Se não tiverem melhorado Nenhum A obrigação É melhorar Todos os níveis Da Essencial Extra e Deluxe Que se não acontecer Vocês vão ver Um prata pistola Antológico Histórico Aqui no canal Né? Sério mesmo Cara Eu vou dar um conselho Na moral Pra vocês Se vocês são Uma pessoa Que São pessoas Desculpa Que não dependem Do online Pra jogar Ou vocês Tem seus jogos E não dependem Da plus Extra Principalmente Ela pra ter jogos Pra jogar E você não Costuma jogar Online Cara Pega e Cancela Agora Pra você Que depende De jogar Online Eu aconselho Ver O que Eu já posso Adiantar Que a Deluxe Nesse preço É insustentável Não dá É bizarro 540 reais Né? Ah, mas se pegar Com 20% 30% De desconto Ainda assim Você vai pagar Um preço full Do que ela era antes Praticamente Vai ser isso Né? Então acho que a Deluxe Basicamente Todo mundo vai sair dela Porque ela já tá Meio inútil São meia dúzia De jogos Tem ali Tem pouco mais De 100 jogos Tem 112 110 112 jogos Alguma coisa assim Na Deluxe Né? De clássicos Que muitos ali Não dá pra considerar Não dá pra se considerar Clássicos, né? Então já falo Que a Deluxe Não vale a pena Eu com certeza Vou fazer um Downgrade Pra extra Ou até mesmo Pra essencial Porque sinceramente Só por causa Do online Infelizmente Porque eu jogo Online Com os amigos Até mesmo Pra platinar Alguns jogos É obrigatório Ter o online Porque Tem trofé online Né? Então você tem Que ter ali Assinado É triste Mas também gosto De jogar com os colegas Né? Tem essa parada Também Ai, ai Bom Acho que é isso Pessoal É aquilo, né? Se não vai te fazer falta Nenhum dos dois jogos Da extra Online Você boicota Entendeu? Você não vai estar errado Em estar fazendo isso Entendeu? É um direito De um consumidor Que se sente Lesado Por uma empresa Que sinceramente A Sony Ela tá Basicamente Cara Basicamente Virando uma Nintendo Tipo Tô cagando Tô cagando pra você Vou botar preços Absurdos E você paga Isso aí Tá voltando A arrogância Do Playstation 3 Que era algo Que no Playstation 4 Ela ficou bem humilde Bem de boa Mas agora Só decepção Mas enfim É isso aí Bom Comenta embaixo No vídeo O que você acha Você acha que os números Vão cair muito? Muito, muito, muito Mesmo na casa Tipo assim Geralmente você vê que O número varia entre 45 e 47 milhões Às vezes fica nisso Sim Nunca fica abaixo E nunca sobe Mais do que 47 milhões O que você acha Depois disso aí Vai cair pra baixo Dos 44, 43 Comenta aí embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus